Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Hoje, se vocês fazerem a receita que a minha mãe fez, aquele vídeo que ela ia deixar o seu cabelo vermelho E vocês fazerem um tema, deixa eu colocar aqui e também, também oi Oi, hoje o Manoel tá aqui comigo, né filho? Hoje eu não consegui vir gravar escondido, gente, ele ama, ele é apaixonado pelos meus vídeos Ele quer participar de tudo, mas muitas vezes eu tenho que gravar escondido, né? Hoje ele chegou da escola e fez questão, né? Mas ele é sempre bem-vindo aqui no canal, né filho? A Yésia nem sempre eu fui aqui Então gente, hoje a receita tá fantástica, o vídeo de hoje, na verdade é um vídeo, né? É... de beleza, tá? Hoje eu vou fazer uma experiência de pintar o meu cabelo, gente Sem... totalmente natural A partir de beterraba É mesmo, se eu vou... E o que vocês acham? Será que vai dar certo? Será que vai ficar vermelho? Eu duvido É? Hum, o que será que o pessoal acha, hein? Bom, a proposta é ficar com o cabelo vermelho, tá? É ficar ruiva a partir da beterraba, gente Então, vamos fazer o passo a passo Não pula nem o pedacinho do vídeo Que a gente já volta... Peraí, a gente já volta pra falar pra vocês o resultado, né Manoel? Aham Então até já Bom pessoal, então pra fazer essa transformação Acredite se quiser, nós vamos precisar apenas de uma beterraba ralada Essa daqui é uma beterraba grande, tá? Uma colher bem caprichada de sopa de azeite Você vai perguntar, pode pôr óleo de coco? Gente, eu sei que o óleo de coco é maravilhoso pro cabelo Mas essa receita eu peguei com azeite Então, eu não provei ainda com o óleo de coco Vou fazer com azeite mesmo, tá? E aqui eu tenho linhaça, gente Linhaça tudo de bom também pro cabelo, pele, saúde, né? Aqui eu tenho 125 gramas de linhaça, tá? E 500 ml de água, gente Tanto a beterraba como o azeite, como a linhaça São ricos em vitamina C e ômega 3, né? Então, tudo de bom pra saúde dos cabelos, tá? Nós vamos começar então Colocando em uma panela Essa panela já tá velhinha Eu vou deixar pra fazer isso Então, gente, tá aqui na panela A nossa beterraba raladinha A nossa linhaça E o nosso 500 ml de água filtrada, tá? Então, a gente vai mexer bem e vai levar pro fogo Até levantar a fervura Tá? Esse azeite a gente reserva que a gente vai usar depois, tá? Até já Gente, dá pra acreditar Olha a cor que ficou Que cor linda Se meu cabelo ficar 10% dessa cor, eu já vou adorar Então, só lembrando vocês que Olha só que linda Que levantou fervura, né? Eu desliguei, tá? Começou a ferver, eu desliguei E aí eu esperei esfriar E agora nós vamos coar, tá? Eu vou começar a coar aqui Mas eu vou adiantar o vídeo Quando eu terminar tudo aí a gente Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, deu trabalho, viu? Mas olha só que coisa linda E o que é melhor ainda Isso daqui não vai pro lixo, tá? Daqui Eu posso colocar na minha sopa detox Que eu faço Posso congelar e colocar nos meus sucos detox Nos meus smoothies com bater com iorgute Fica delicioso com iorgute de kefir E também posso fazer geleia, gente O que não falta aqui é a receita pra fazer com Essa beterraba, com essa linhaça Então, quando eu for fazer alguma receita aqui Eu mostro pra vocês Fiquem de olho E aqui tá só O que eu coei E é o que é a mistura, né? Que é a nossa tinta, no caso A nossa tintura Gente, lembra que eu deixei o azeite reservado? Então, agora é a hora de usar O que nós vamos fazer agora? Vamos mexer bem Muito bem E Deixar na geladeira Pra dar uma Uma endurecida, né? Uma realçada na cor Olha só que bonita Por até... De duas a três horas, tá? Por enquanto isso A gente vai lavando o cabelo Vai secando Tem que estar com os cabelos bem limpos E secos, tá? E aí, depois disso A gente Aplica Essa tinta aqui E aí A gente vai ter que deixar Por aproximadamente Umas vinte e quatro horas Tá, gente? Olha, é trabalhoso Assim, o tempo de deixar Diferente dos outros Mas, gente Não tem Harmônia Não tem nada, né? É totalmente natural Além de uma tintura É uma hidratação Como se fosse um banho de brilho, né? Vamos dizer assim Banho de brilho Gente, eu tô apaixonada Nisso daqui, ó Tô aqui já pensando Planejando Que receita que eu vou fazer Então é isso, gente Agora eu vou deixar na geladeira Por umas três horas Vou tomar meu banho Lavar minha cabeça Secar E aí, quando for a hora De fazer a aplicação Eu mostro pra vocês Tá bom? Bom, pessoal Então Tá aqui Pra conferir a cor do meu cabelo Lembrando que o meu cabelo Ele tá Ele é virgem, tá? Então ele tá sem... Faz muito tempo Que eu não passo tintura Nada Então Tá virgem, virgem ele E Eu lavei Duas vezes Bem lavadinho Com shampoo E não passei condicionador Sequei bem Com a toalha, ó E agora Já vai começar A aplicar a tinta Tá bom? Quando eu terminar Eu já mostro Voltamos E aí O que vocês acham? Será que deu certo Essa receita milagrosa? O que você acha, Manoel? Eu duvido Você duvida Que tenha dado certo? Espera aí Deixa o meu meu aparecer Eu não acho Que vai dar certo Você acha que não vai dar certo? Você acha que não deu certo? A primeira vez Fracassou Fracassou Gente, então Tchanam Nem um fio de cabelo vermelho Gente É Eu dormi com o... Eu falei pra vocês Eu dormi com a tinta no cabelo Com a mistura no cabelo Né? Então não deu certo Eu dormi com touca Com duas toucas Aliás, nem dormi a noite Com medo de manchar tudo O travesseiro Até manchou um pouquinho Mas infelizmente Não pegou E olha que meu cabelo é virgem Então não façam Mas se por acaso Vocês têm alguma receita De pintar o cabelo Que funcione mesmo Deixa Deixa aqui nos comentários Tá? Que eu quero fazer E tem muita gente Que eu tenho certeza Que tá Eu tenho muita Tem muita gente Que eu tenho certeza Que tá querendo Também Fazer Tá? Dizem que é com tempo O bandinho Não, já tá terminando É Dizem que é com... Eu quero que não mire mais Mas não vai demorar O pessoal tá cansado Mas não vai demorar hoje Tá bom? O pessoal tá cansado De tanto ver Então, pessoal É... Eu gostaria muito Que tivesse dado certo Não vou falar que eu perdi Perdi um pouquinho de tempo Mas pelo menos eu testei, né? E... Os ingredientes Eu acabei utilizando Pra... Pra colocar no sucos detox Pra colocar nas sopas Então não foi em vão Aliás, nada na vida é em vão Tudo é experiência, né? Mas eu gostaria muito Que tivesse dado certo Então Tem uma receita boa mesmo Manda aqui que eu vou testar Boa e natural, né, gente? Tá bom? Que, assim Eu não quero tintura Tá certo? Bom, então A dica do dia foi essa Não façam Porque essa não deu certo Ah, pessoal Só lembrando Que você tá chegando agora No meu canal E você não se inscreveu ainda Essa é a hora Já aproveita pra se inscrever Aperta no... No... No vermelho Que tá aqui abaixo E doce que é meu E aí vai aparecer um sininho Por duas cores Vermelho E azul Então você é as duas cores E você aperta Isso mesmo E não esquece de apertar o sininho Já tá acabando? Tá acabando Já vai acabar Já vai acabar Porque o pessoal tá cansado De tanto assistir Eu posso nem mandar isso Peraí, peraí, Malu Deixa a mamãe finalizar E você manda algum recado Tá bom? Vai pensando o que você vai mandar De recado aí Então, pessoal É... Aperta o sininho também Pois apertando o sininho Todos os dias Que eu postar vídeo O YouTube já avisa vocês E vocês ficam por dentro Das novidades Eu prometo Que eu tô com muitas novidades Pra passar pra vocês Tô postando vídeo Todos os dias Então, não fique por fora De nada Tá certo? Eu tô com o Instagram também Quem puder me seguir Eu vou ficar bem feliz Meu Instagram pessoal Chama-se Ivanise Dioniso Oficial E eu tenho outro Instagram Que chama Quefirmania Oficial Segue lá também Que eu vou ficar bem feliz E aqui no YouTube Eu tô com mais... Malu, fica E aqui no YouTube Eu tô com mais um canal Que chama Quefirmania Oficial Se inscreve Dá essa força aí pra mim Que eu vou ficar bem feliz Quem tá gostando Dos meus vídeos Do meu canal Compartilha com os amigos familiares Combinado? Por hoje é só Ah, você quer falar alguma coisa, Manoel? É, deixa eu falar Fala E tome cuidado Por alguns estranhos Que chamam Bom e mal Bom, por hoje é só E que o seguinte... E hoje é só Que a pessoa Vai dar paz Amém Que Jesus abençoe A Jesus Para todos Todos vocês Amém Amém Que Jesus abençoe A cada lar Com a tua paz Que é a paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe Grandemente E até o próximo Tchau 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 Tchau